A caixa é tão grande que é quase do tamanho do EVA, vai sobrar ainda espaço, mas bora lá, abri a caixinha aqui, acabou de chegar a dar um novo toque. Gente, eu vou te falar uma coisa, essa caixinha tá pesada, viu? Pensa na caixinha grande, olha o tamanho da minha mão, dois palmos aqui. Ai, não sei nem por onde eu começo a abrir. Ai, não sei nem por onde eu começo a abrir, não sei nem por onde eu começo a abrir. Ai, gente, eu tô ansiosa. Péssima pra abrir caixa. Ai. Ai, cadê a ponta aqui desse pé? Ó, cheguei. E aqui assim. Mostra se você vira realidade. Olha. Nossa, ficou bonita dessa caixa. E ali do lado, ó, está o terceiro lançamento. Eu vou fazer o suspense, senão eu vou mostrar agora não. Vou tirar daqui. Primeiro eu vou mostrar o que vem nessa caixa aqui. Gente, diz se essa caixa aqui não tá bonita. Olha só pra isso. Olha só. Nossa, eu meia sacou. E aqui, ó, como a gente pode ver, tem duas repartições. Eu vou abrir essa daqui de cima primeiro. Ah, isso, eu não posso rasgar. E com vocês, a coleção raízes. Coleção de esmalte, o primeiro lançamento da Novo Toque. Deixa eu focar aqui. Foca, meu filho, pelo amor de Deus. Não tá querendo focar. Chega mais perto. Dois mil anos depois. Não quer focar. Pronto, agora sim. Aqui, ó. Olha que lindo, gente, essa imagem. Esse aqui é... Foi o primeiro lançamento da Novo Toque. Com essas seis cores de esmalte. Manto do Pinambá. Cunhão. Vozes da Terra. Urucum. Coração de Guerreira. E Terra Mãe. Uma com mais linda do que a outra. Lembrando que são cinco cores cremosas. E uma cintilante. Agora... Vixe! Ai, senhor, agora que eu vi. Os esmaltes desceram todos. Peraí que eu vou ajeitar e mostro pra vocês. Prontinho. Voltei aqui. Agora sim. Deixa eu aproximar aqui pra vocês, ó. Nessa primeira parte. Veio... O removedor de esmaltes. Tá? Lembrando que ele é sem acetona. Tem na versão também de 500ml. Esse aqui é de 100ml. Veio também... Veio também... Aí na hora de eu gravar o vídeo, até a vizinha vai varrer a calçada, né? Um... Enfim, ignorem. Veio também um potinho do profissional, do Extra Brilho, tá? De 60ml. Lembrando que esse aqui é uma economia muito grande, principalmente pra quem é manicure ou como sou criadora de conteúdo, né? Usa bastante Extra Brilho e é muito bom ter esse potinho maior. Então, vou começar aqui, deixa eu levar um pouquinho pra trás. Veio alguns esmaltes da coleção Efeito Gel, tá? Esse daqui é o Ameixa. Este daqui é o Dona Flor. Nossa, gente, esse vermelho tá... Tá muito lindo. Nossa Senhora. Veio também este daqui, que é um dos meus maltes preferidos da Novo Toque. Que é o Grécia. Eu tenho ele na versão da linha... Da linha regular, né? Agora eu tenho o Efeito Gel. Veio também... O esmalte Charmosa. Marrom lindo. Eu tenho ele também na versão regular. Veio... Pelo amor de Deus. Veio também o Top Coat do Efeito Gel, né? E o último de Dream. É o Glamurosa. É um roxo lindo. E lembrando que esses esmaltes não precisam de cabine pra secar, tá? E agora vamos para... A nova coleção. A primeira coleção, na verdade, se eu não sei. Este daqui... Nossa, que rosa lindo, viu, gente? Eu já tinha achado bonito na foto. Agora, pessoalmente, tá mais bonito ainda. Este daqui é o Cuyang. Nossa. Eu que gosto de rosa já tô imaginando que se for na minha unha. Este daqui, que é o cintilante da coleção. Esse lilásinho com fundo azulado. Muito, muito, muito lindo. Eu amo esmaltes assim. Com o efeito. Principalmente pra fazer a minha estourinha. Que depois, claro, que eu vou testar, né? Veio este daqui. Que é a cor... Ah, tá. Este daqui eu esqueci de falar. É o Vozes da Terra. Este cintilante. Este daqui é um vermelho menos saturado. É o Urucum. Ainda mais que tá chegando a época de Natal. Eu já tô imaginando as combinações que fazer com ele aqui pro Natal também. Juntamente com este verde. Que eu tô pensando nele também as combinações que eu vou fazer pro Natal. Este aqui é um verdinho. Mas é porque no vídeo ele ficou um pouco mais escuro. Mas ele é um tom de verde água. Muito lindo esse cor de verde. E o bonitinho também dessa coleção, gente. É que a tampa do esmalte, né? É da mesma cor do esmalte. Acho que fica muito bonitinho assim também. Este daqui é o Coração de Guerreira. Nossa, muito lindo esse verde. Eu amo esse tom de verde. Este daqui é o Terra Mãe. Ele é um tom de nude. É, um tom de nude. Ele tá mais marrom no vídeo. Mas ele tem um fundo meio rosado. Pelo menos aqui, pessoalmente, eu consigo perceber isso. Ou não sei se eu tô vendo demais também. E este daqui é o Manto Tupinambá. É um tom de rosa diferente desse daqui, né? Este daqui, o primeiro é bem mais vibrante. Este aqui é o tom mais esmaecido. Como se fosse um tom mais escuro do rosa antigo. Sabe? Também é uma cor muito linda. Nossa, é tanto esmalte que a parte difícil é saber qual que eu vou começar a usar primeiro, né? E vou tirar até este EVA aqui debaixo. Porque a caixa é tão grande que o EVA ficou pequeno pra ele. E agora, eu vou abrir agora esta parte aqui debaixo. Aqui, aqui foi a primeira coleção com alguns do efeito gel. E aqui nessa parte de baixo é a segunda coleção lançada. E vamos lá. Essa aqui é a coleção Celebration. Lembrando que esta coleção aqui é edição limitada, tá? Então, quem gosta de glitter já garante logo porque não sei quanto tempo que ela vai ficar disponível pra compra. Essa aqui é uma coleção também de seis esmaltes, tá? Todos glitters. Tem o primeiro que é o Shine. O segundo, Noite de Gala. Diva. Estrela da Noite. Glamour. E Esplendor. Tá? Agora, igual o outro, eles se esconderam de mim, gente. Mas daí eu vou ajeitar e já continuo o vídeo aqui pra vocês. Bora lá, então. Voltando aqui, vamos conhecer de perto esta coleção de glitter. Gente, vocês têm noção do quanto isso aqui é bonito? Não, eu vou ter que colocar no zoom pra filmar. Essa coleção de glitter eu vou colocar mais no zoom pra vocês conseguirem ver os detalhes. Gente, olha. Olha as cores. Porque assim, é um glitter rosa. Porém, as partículas maiores, elas são holográficas. Tá vendo que elas vão mudando de cor? Nossa senhora, que bonito. Nossa. Meu Deus do céu. Gostei mais ainda. Ah, sim. E esse daqui é o Diva. Pra quem gosta de rosa, hein? Nossa senhora. Passando pra este daqui. Nossa. Ele é meio furta-cor. As partículas dele são de dois tamanhos. Nossa, que lindo. Nossa, eu vou ficar falando isso no vídeo todo. Esse daqui é o Esplendor. Nossa, esse azulzinho tá muito lindo, gente. Muito, muito mesmo. Bora pro terceiro. Claro, né? Fim de ano chegando. Não poderia faltar um glitter dourado. Esse daqui é o Noite de Gala. Já tô imaginando também as combinações de final de ano com ele. Ele tem... Hum, ele é diferente. Ele... É eu que tô enxergando demais, ó. Ele parece que tem tipo uns filetinhos. Não, mas eu acho que só são uns glitters redondos mesmo. De dois tamanhos. Nossa, é tanta coisa acontecendo aqui nesse... Nesses esmaltes que eu tô totalmente perdida. Mas muito lindo. Próximo esmalte é este daqui. O Glamour. Ele é um tom de dourado mais envelhecido, sabe? E além disso, as partículas de glitter dele são menores. Tá? Vocês conseguem... Eu vou colocar aqui um do lado do outro. Pra vocês poderem comparar. Como esse daqui tem uns glitters maiores. E esses daqui são menorzinhos. Mas todos dois muito lindos. E com certeza vem muita combinação de final de ano com eles. Muito lindo mesmo. Eu duvido vocês escolherem qual preferido de vocês até agora. Porque eu simplesmente não consegui. Olha, gente. Eu sou apaixonada por esmalte holográfico. Apaixonada mesmo. E olha só esse glitter. Prateado com holográfico. Me diz esse negócio que não é lindo, gente. Me diz se não é a coisa mais linda. Nossa. Ele também tem vários... É... Tamanhos de glitter. Nosso amém. Muito lindo. E o último... É esse daqui. É um tom de verde. É, né? Um tom de verde. O nome dele é Estrela da Noite. Ele também tem glitter de... Um tamanho só. E pelo que eu percebi, eles parecem que tem um fundo transparente, né? E com, no caso, os twitters. Mas muito lindo esse verde. Mas muito lindo esse verde, né? Esse aqui também dá pra fazer combinação de final de ano, hein? De Natal. Muito lindo. E também veio a base niveladora. E também veio a base niveladora. É... Esmaltes. Eu tenho bastante da Novo Tóquio. Eu tenho mais de 100 esmaltes. É... Porém, esse daqui da linha de tratamento eu nunca tinha usado, não. Eu vou testar e vou falar pra vocês. Essa aqui é uma base niveladora. E veio também o Fest, que é um secante. Hum... Fórmula não oleosa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, certinho. O que que acontece? Uma dica rápida aqui pra vocês. A diferença do secante, né? Pro óleo secante, no caso, tá na composição. Ele aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir deixar mais nítido. Mas ele tem desiloxane. Que esse composto aqui que vai fazer o seu esmalte secar mais rápido, né? Então, esse aqui não é um óleo secante. Esse daqui é próprio pra secar, né? Acelerar a secagem aí do esmalte. Então, esse daqui eu nunca testei. Vou testar com vocês. E agora... Deixa eu fechar essa super caixa aqui com vocês. para mostrar o terceiro lançamento. Lembrando que hoje... Hoje é dia 24. Isso. Hoje é dia 24 de outubro. Hoje ainda não foi lançado esse terceiro lançamento, né? Porém, o dia que vai sair esse vídeo para vocês é só depois que o lançamento for lançado. Redundão, assim. Então... É... Eu vou mostrar aqui para vocês. Ixi, não consegui fechar toda não, mas depois eu fecho. Vou pegar agora aqui o terceiro lançamento para mostrar para vocês. E aí, vocês estão preparados? Deixa eu focar aqui. Vocês estão preparados para esse terceiro lançamento? Ixi, dando spoiler o nome aqui em cima. E aí, vocês estão preparados para este lançamento? O spoiler aqui em cima. Fluido reparador. Enriquecido com óleo de argã e óleo de coco. Proteção térmica. Brilho poderoso e pontas saudáveis. Mas como assim? Novo Top não tem só produtos para unhas? Então, vamos ver o que é. Olha... Fluido reparador da Novo Top. Olha que embalagem mais bonitinha, gente. Gostei. 35ml. Ele é um fluido reparador. Muito interessante. Eu não trago conteúdo sobre cabelo aqui no canal, né? Eu trago conteúdo somente de unhas. Porém, eu vou testar ele. Vou testar esse fluido reparador e vou vir falar para vocês o que eu achei. Mas, olha... Deixa eu ver se tem algum cheiro. Nossa, cheirinho muito bom. Cheirinho bem suave. Nossa, eu amei. Gostei de tudo. E daí, me conta aí nos comentários o que vocês acharam desse super lançamento. Qual dos lançamentos você mais gostou? Eu, sinceramente, não consegui escolher um só. Tanto que eu estou olhando agora lá para a caixinha e eu também não sei nem por qual esmalte que eu vou começar primeiro a gravar. Mas, tudo bem. Enfim, eu queria agradecer a Novo Toque. Para quem não sabe, a Novo Toque é minha parceira. Tem um ano, quase um ano e meio de parceria. E a Novo Toque acabou de me mandar essa caixa super mega recheada, cheia de produtos aqui para mim. E eu só tenho a agradecer. Sou muito grata a Novo Toque. Muito obrigado. Muito obrigado, Pri. Né? E não perca aí os próximos vídeos que eu vou fazer separado. Né? Eu vou fazer um vídeo somente da coleção Raízes. Vou fazer um vídeo somente da coleção Celebration. Depois eu vou trazer, não sei se vocês quiserem, combinações. Né? Principalmente para o fim de ano. Né? Natal, ano novo. Enfim, deixem aí nos comentários o que vocês querem ver por aqui também. Tchau, tchau.